Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. No final tudo fica bem, no final tudo fica ok, o meu terapeuta diz pra mim, sua vida vai ser boa, eu sei. No final tudo fica bem, no final tudo fica zen, sua vida vai ser boa, eu sei. Porque eu sou uma bagunça, um perdido ou um fracasso, só por causa desse seu novo amor. Sim, eu sou obcecado, não confio em ninguém do lado, bagunçado por esse seu amor. Alguém só está ao meu lado quando eu pago, um brinde ao meu longo fracasso. Ela não me ama, ela não me ama, não me ama, mas tudo bem. Pois eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, está tudo ok. No final tudo fica bem, no final tudo fica ok, o meu terapeuta diz pra mim, sua vida vai ser boa, eu sei. No final tudo fica bem, no final tudo fica ok, o meu terapeuta diz pra mim, sua vida vai ser boa, eu sei. Porque eu sou uma bagunça, um perdido ou um fracasso, só por causa desse seu novo amor. Sim, eu sou um bagunça, um perdido ou um fracasso, só por causa desse seu novo amor. Se eu sou um amor, se eu sou um dessecado, não confio em ninguém do lado, bagunçado por esse seu amor. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!